Bulong, falem da Nessie, sai agora no dia 3 de março, eu adorei o game, tá? Joguei a demo agora que tava disponível, acho que quando esse vídeo estiver no ar a demo já não tá disponível infelizmente, ela vai puxar progresso pro game final, o que é bem legal, e eu me diverti bastante, mesmo o jogo tendo um desempenho bem ruim no meu PC, tá? Espero que eles arrumem isso até a versão final do jogo. O jogo chega pra todas as plataformas e chega Day 1 no Game Pass, né? Então pra você que é assinante de Game Pass, nem pensa, tem que jogar, tem que testar. É um Souls legal, é meio complicado, porque assim, ele é um Souls, tá? Ele tem todas aquelas mecânicas, literalmente você morrer e perder seus recursos, ter que recuperar, algumas leves diferenças, mas a Team Ninja faz esse Souls muito bem, né? Então ela já fez o Nioh 1 e 2, que são excelentes jogos, tá? Você tem que jogar também. Mas além disso, ela dá essa temática oriental, né? E Taos, e o Wulong tem essa temática e, mano, e funciona, tá? Sempre funciona muito bem, eles trabalham muito bem com isso. Então eu vou trazer aqui as minhas impressões aí. Já antecipar que deve ter um guia rápido no primeiro dia, né? Um guia pra você começar bem o jogo. Eu, particularmente, tive bastante facilidade. Eu derrotei o grande boss da demo, né? Tem um chefe final da demo que eu derrotei ele muito facinho. Foi de primeira que eu derrotei. No começo eu apanhei um pouco. No começo da demo eu sofri, eu falei, mano, acho que esse jogo é muito difícil. E aí demorou muito pouco, assim, coisa de meia hora eu tava bem forte no game. Alguns inimigos são bem burros, então também é bem fácil você fazer algumas táticas pra antecipar alguns confrontos. E até porque o jogo tem algumas mecânicas bem interessantes que eu vou explicar aqui. Eu já tinha visto isso na gameplay antecipada lá, mas agora tá claro sobre as mecânicas do jogo, tá? Vamos começar falando sobre a grande mecânica do jogo, que é o seu moral, mais ou menos isso, o seu moral, sua moral, contra a moral dos inimigos, tá? A gente tem um nível meio que temporário, que é essa moral, e ele vai subindo conforme a gente vai matando inimigos, conquistando territórios durante a partida e tudo mais. Quando você crava as bandeiras, as grandes bandeiras são como se fossem as bonfires, né? Então você pode descansar, upar seu personagem, pegar níveis e tudo mais. E as menorzinhas são simplesmente umas marcações no terreno que vão mantendo a sua moral num nível mínimo fixo. Como assim? Quando você morre pro inimigo, esse inimigo ganha moral, né? Então ele fica mais forte e você perde moral. Até quando você perde moral? Até o limite dessas bandeiras, ou seja, quanto mais terreno você dominar, o seu nível mínimo naquele cenário, ele vai ser sempre mantido naquele mínimo, né? Então dominou 3, 4 bandeiras, foi pra 5 o seu mínimo, então você morreu nível 7, você vai voltar pro nível 5 de moral. E isso aí é literalmente uma mecânica temporária, né? Então é legal porque toda hora você vai trazer, sei lá, nível 12, e aí você vai encontrar o inimigo nível 20. Aí você pode circular ele e tentar upar toda a sua moral antes de enfrentar esse inimigo muito mais forte, ou você pode aceitar o desafio e trombar ele de cara. É bem legal. Eles estão investindo bastante também nas mecânicas multiplayer, ficou claro pra mim que eles querem que a gente jogue esse jogo em co-op, então toda bandeira você pode pedir ajuda pros seus amigos, juntar e jogar em co-op. Eu não joguei nessa demo. Como eu tinha falado, até porque também eu joguei no PC, e o desempenho foi bem ruim, tá? Aliás, pra quem tiver o Steam Deck, eu tentei jogar no Steam Deck e não deu, espero que até a versão final ele esteja otimizado pra funcionar com o Steam Deck. Mas, de novo, a experiência não foi legal de jogar no PC, muito drop de frame, também travada a 60 FPS do PC, enfim, não foi muito legal. Tô um pouco preocupado até por conta do desempenho no PlayStation 4 e Xbox One. Eu não sei se ele sai Day One nesse primeiro dia, se sair pra todas as plataformas, sei que vai sair pra todas. Mas, enfim, fico um pouco preocupado, então fique de olho em reviews antes de pegar o jogo, tá bom? Sobre o jogo, legal pra caramba, tá? Me diverti, alguns conflitos bem legais, algum combate, as opções de build são variadas, a criação de personagem é bem legal, e as builds, como eu falei, são muito legais. Então você tem como fazer uma build mais voltada pra magia. O grande X da mecânica do game é o parry, né? Mas é um parry da esquiva, então você tem que dar uma esquiva no melhor tempo possível, e aí você desarma a postura do seu inimigo. A postura é uma barra que fica embaixo da vida, você também tem uma postura. E qual que é o negócio? Quanto mais vezes você acerta as esquivas nos ataques básicos, menor fica o total de postura do inimigo. Confuso, né? Mas lá em cima tem uma barrinha de postura, e a barrinha vai subindo como se fosse um gelo. Então quanto menor a barrinha de postura, é mais fácil você quebrar a postura do seu inimigo. Então você vai esquivando, vai diminuindo, e quando você dá um ataque básico, você joga a postura dele pro negativo. Quando ela bate nessa barreirinha de gelo, né? Ou quando ela enche inteira, aí o inimigo fica vulnerável a você dar um ataque pesado nele, e esse ataque é o que causa mais dano. Essa é a mecânica mais importante do game. O primeiro boss da demo é mais complicadinho, porque você tá ainda aprendendo a lidar com isso, mas como eu falei, a hora que você fica bom nisso aí, o último boss é muito fichinha. É inacreditável, tá? Ainda assim, as magias têm bastante funcionalidade. É bem legal que você consegue aplicar efeitos com as magias nos seus inimigos. Então, por exemplo, o último boss, que é o porcão, eu apliquei o efeito de fogo nele. Ele tinha fraqueza de fogo, então você dá dois, três ataques, e ele fica tomando dano de fogo. Então, por exemplo, só de dano de fogo quando eu acertava, vai, acertava umas quatro bolinhas de fogo nele, dava tipo, pouco, esse de 120, ele ficava tomando durante o tempo. Dava uns 200 e pouco de dano, 200 e pouquinho, só eu acertar umas quatro magias de fogo nele. Quebrar a postura e dar o super ataque, ele dava mais 200. Então, você vê que as coisas estão, pelo menos, equilibradas, parecem, nesse sentido, né? E os golpes também davam, tipo, coisa de 30, 40, então assim. Então, tudo você faz, você consegue acumular dano no inimigo. Isso é bem legal, isso é bem satisfatório, porém, eu achei que o jogo é fácil pra ser um Souls, tá? O que é legal, eu acho que é legal abrir pro pessoal que, pô, que às vezes conheceu pelo Alden Ring, ainda tá desbravando alguns jogos, e agora chega num jogo que tem pulo, que tem uma movimentação mais dinâmica, que tem ataque furtivo, desde você andar devagarzinho até o inimigo, até você chegar por cima e finalizar ele. Então, assim, eu achei que, pelo menos, esse capítulo 1 foi bem facinho, mas foi bem satisfatório de jogar. Eu me diverti enquanto eu joguei, vocês vão ver, de novo, todas as cenas que vocês estão vendo são da minha gameplay. A demo tem entre 1h15 e 2h, dependendo do seu desempenho. Eu comecei muito mal, por isso que eu joguei mais ou menos 1h30, mas depois que eu peguei as manhas, ficou bem gostosinho de jogar. O cenário é bem desenhado, já mostrou no trailer que vai ter algumas criaturas bem diferentes mais pra frente, e isso é bem legal, porque, na verdade, o grande ponto do jogo é, como ele é meio fácil, é importante que tenha muito, muito inimigo, porque os ataques são muito variados. Inclusive, eu apanhava mais dos inimigos random, sabe, aqueles minionzinhos, do que do boss, porque o boss tem seu moveset lá, 4, 5, 6 ataques diferentes. Já o minion, né, o bichinho pequenininho, ele tem uns 4, mas é que você nunca sabe necessariamente qual que ele vai dar, ele dá menos sinal, então, apesar de você tomar pouco dano, o dano dos minions acabava entrando com mais frequência. Então, era mais normal eu morrer pra minion do que eu morrer pra boss, tá? Porque o boss era bem mais limitado no sentido de repertório de ataques. De qualquer maneira, de novo, o jogo é bem divertido, o combate é bem dinâmico, você consegue entrar uns combos bem rápidos, a variedade de armas é bem legal, então eu comecei jogando com a espada e eu peguei uma lança. A lança era muito lenta e eu não consegui me acostumar, só que aí eu peguei uma marreta de um boss, tipo um bagulho com um abacaxi em cima, uma arma irada, no nível muito alto, ela era muito forte, só que ela era muito lenta. Então, eu comecei a pensar, mano, isso aqui não é possível, isso aqui tem que ter algum segredo. E tinha um segredo, tá? O segredo da arma era eu pular e bater. Se eu pulasse e batesse com ela, ela ficava muito forte. Então, quando eu fiz uma build baseada em magia, né, magia de fogo e raio, e entendi os ataques mais rápidos da arma, porque o ataque base dela era bem ruim, mano, ficou GG. E o mais legal é que eles têm umas variedades de ataques bem bacanas, então, tipo assim, pô, você tem o ataque básico e o ataque pesado. O ataque pesado, ele dá muito dano na postura do cara, mas ele também prejudica a sua postura, assim como a magia, tá? Se você ficar soltando muita magia, a sua postura vai pra baixo, se o inimigo te bater, você tá lascado. Então, é muito legal porque você tem uma variedade bacana. Então, você tem o ataque básico e o ataque pesado, mas você tem o ataque básico e o ataque pesado depois de dar a esquiva 1. Tem a esquiva 2, né? A esquiva 1, ela é mais tipo o parryzinho. A esquiva 2, ela é mais se afastar do inimigo e tem ataque básico depois de esquiva. E tem o ataque básico e o ataque pesado pulando. Então, você tem uma variedade interessante de ataques aí com as armas, e eu acho que isso é fundamental pra que o jogo corra de maneira fluida e divertida, tá? Resumão do negócio, gostaria que ele tivesse rodado melhor no meu PC. A perda de desempenho realmente foi um negócio que me prejudicou um pouquinho, mas, num geral, a experiência com o jogo foi bem legal, tô bem ansioso. Eu acho que deve ser um dos principais jogos aí nesse começo de março, né? Espero eu que seja, que seja bem popular, até porque tá Game Pass, eu acredito que vai ter bastante gente jogando ele, tá? Se você for jogar, manda aí nos comentários. Se você jogou a demo, manda aí nos comentários também. Lembrando que o progresso da demo vai ser puxado pro jogo. Esse era realmente o início do game. A história tá parecendo bem interessante, né? A história tá parecendo legal também, eu gostei. Eu cometi o erro de colocar o jogo em inglês, com legenda em português. A legenda PT-BR é bem legal, mas o jogo dublado em inglês eu não gostei muito, não. Eu acho que eu vou depois trocar e testar as outras dublagens do jogo pra ver se fica mais imersivo, tá bom? Tirando isso, todas as mecânicas que vocês já esperam, então tem uma mercadora lá, uma ferreira que vende armas e melhora as suas armas. Você tem mecânicas de conjuntos de armaduras, então usar as armaduras do mesmo conjunto dão habilidades melhores. Bastante loot, tá? Então tem loots bem interessantes também. Você monta o personagem com capacete, manoplas, grevas, né? A parte de baixo e a parte de cima do corpo. E você pode carregar duas armas ao mesmo tempo. Você pode levar quatro magias. Ah, e tem um esquema de uma ult lá. Quando você tá jogando muito, tá subindo muito, né? Matando muito inimigo, você pode fazer um summon. Você tem uns espíritos que você pode invocar, que são bem legais também. Ajudam no combate, atacam, mano. É bem maneiro. O jogo também tem um sistema de companion, tá? Pelo menos essas missões da demo, as duas você tinha um personagem correndo com você, entrando na briga com você. Às vezes ele traiu o inimigo, dava uma ajudada. Não dava muito dano, mas dava uma ajudada. E eu espero que seja legal esse negócio de companion, porque você tem que meio que curar o companion. O companion morre. Se ele morrer, você tem que descansar lá na bandeira pra ele voltar. Você tem como aplicar habilidades. Por exemplo, eu tinha uma habilidade que eu peguei no final da demo que todo ataque meu me rilava um pouco. E aí contava pra mim e pro meu companion. Então ficou mais difícil dele morrer. Enfim, tudo isso é bem legal. Visualmente o jogo é bem agradável. E como eu falei, tá saindo pra todas as plataformas. Espero que o desempenho nos consoles esteja melhor do que eu no PC. E espero que o desempenho do jogo final seja melhor do que o da demo. Porque é muito perto essa demo, né? Do jogo final. E quando você termina, ele já fala, ó, compra o jogo e puxa seu progresso. Enfim, espero que realmente não seja só um pedaço do jogo. Porque o desempenho não tá muito legal. Mas aí a gente vai descobrir em breve, aí no dia 3 de março. Fechou? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Como eu falei, deve soltar um guia básico, né? Pra começar bem no game. Deu pra já ter uma noção de bastante coisa ali. Eu já desvendei bastante mecânica do jogo. E aí nos primeiros dois dias aí deve ter um guiazinho dos primeiros inimigos. Os primeiros chefes e tudo mais. Que eu acho que vocês vão curtir e acompanhar. Fechou? No mais é isso. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece o like, o comentário. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.